Agora vem comigo aqui pra essa tela porque nós vamos acionar ao vivo a repórter Manuela Justino está na redação porque a gente, ela vai nos trazer mais detalhes do período de proteção do camarão, né? Vamos falar aqui do defeso do camarão, né? Quais são as informações aí pra quem está nessa atividade? Boa tarde, Manu. Oi, João. Boa tarde. Boa tarde pra quem nos assiste. O período de defeso é justamente um período de proibição, né? De pesca do camarão aqui em Santa Catarina porque é nesse período em que eles se reproduzem e eles crescem. Então, se tiver pesca, né? Não vai ter camarão lá na frente. Então, esse é o período de defeso que vai começar na semana que vem e vai até o dia 15 de novembro, né? Esse período em algumas lagoas aqui do estado de Santa Catarina, como, por exemplo, as lagoas Mirim e Maruí, Santo Antônio, Santa Marta, Garopaba do Sul, Camacho, Noca, Ribeirão Pequeno e também Manteiga. Então, nessas lagoas vai ficar proibida a pesca, né? Tem multa pro pescador, enfim, pra pessoa que for pega pescando. Na verdade, essa é uma portaria publicada pelo Ibama, né? De 2019. Então, durante esse período, a Polícia Ambiental faz as fiscalizações até pra, claro, né? Faz as fiscalizações em todas essas lagoas porque muitas famílias dependem dessa pesca, né? Então, na verdade, acaba sendo um produto que lá na frente vai poder, né? Esse animal, no caso, o camarão, ele pode ser pescado, mas não nesse período. Então, muitas famílias da pesca sobrevivem da venda do camarão e aí, então, semana que vem, até o dia 15, vai ficar esse período de defeso, um período de proibição. Quem for pego, né, nesse período, pescando camarão nessas lagoas, nesses locais que eu acabei de citar, por exemplo, pode ter, por exemplo, a embarcação ou o veículo apreendido, né? O veículo usado pra transporte. Também uma multa que pode variar de R$ 700 a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo, além de uma detenção que pode chegar até três anos. É uma fiscalização feita pela Polícia Ambiental, pelo Ibama, mas também tem muito a ver com a questão econômica, né? Muitas famílias sobrevivem dessa pesca. É importante essa fiscalização até pra que, depois, essa venda continue depois também. Volto contigo, Joel. Obrigado, Manu. Atualizando as informações pra gente aqui do nosso Balanço Geral, agora, meio-dia, 30 minutos. Tchau, tchau, tchau.